Agora vamos continuar para essa questão da Unifesp abordando outro tópico sobre pré-natal que é cobrado com extrema repetição nas provas de residência. Então vocês vão ver esse tipo de questão várias vezes, tanto na parte de preventiva quanto na parte de obstetrícia. Então vamos ver o enunciado. Quanto ao calendário vacinal na gestante, é correto afirmar que letra A, gestantes com anti-HBS antígeno positivo devem ser revacinadas para a hepatite B para conferir proteção ao recém-nascido. Então vamos comentar opção por opção para a gente ter uma noção. Em primeiro lugar, a vacina da hepatite B é uma daquelas indicadas para a gestante. Então a gente faz a vacina contra a hepatite B para a gestante que não tem o esquema completo. E aí o esquema completo da hepatite B são três doses da vacina. Então se a gestante não tiver comprovação dessas três doses, a gente precisa completar o esquema naquela gestação. Então esse é o primeiro CCQ. No caso, como a banca falou que a gestante tem o HBS antígeno positivo, então o anti-HBS antígeno, desculpa, positivo, isso significa que essa gestante já tem imunidade contra a hepatite B. Sempre que a gente tem o anti-HBS antígeno positivo, significa imunidade. Essa imunidade pode ter ocorrido pela vacina ou até mesmo pela doença. A paciente teve uma infecção aguda pela hepatite B que já está curada e por isso ela tem o anti-HBS antígeno. A gente não tem as outras sorologias da hepatite B. Vocês com certeza sabem que existem várias sorologias aí que podem significar contextos diferentes, mas de qualquer jeito, uma paciente com anti-HBS positivo significa que ela tem imunidade e não precisa ser vacinada. E aí uma dúvida comum que muita gente tem, se a sua gestante tem lá a comprovação de três doses de hepatite B, você precisa solicitar o anti-HBS para ter certeza que ela tem imunidade ou não. Não precisa, você não tem indicação de solicitar o anti-HBS se a sua gestante tem as três doses, a chance dela não ter imunidade é muito pequena e por isso não justifica a solicitação do anti-HBS. Então não existe essa conduta de rotina, por isso a letra A está errada, pacientes com anti-HBS. Nesse caso, a gente já tem o resultado. Então já foi solicitado, mesmo que não houvesse indicação, já foi solicitado o anti-HBS, é um anti-HBS positivo, significa que é uma gestante imune, não precisa ser revacinada para hepatite B. Agora indo para a letra B, a letra B diz que a vacinação contra o sarampo é indicada para moradoras ou viajantes para áreas endêmicas. Então, primeiro ponto, vacinas que contêm micro-organismos vivos atenuados, elas não devem ser utilizadas na gestação. Existe uma exceção que a gente vai ver ainda nessa questão, mas o conceito fundamental, o conceito que você deve seguir quase o tempo todo é exatamente esse. Todas as vacinas de vírus ou outros micro-organismos vivos e atenuados não devem ser dadas para gestantes e um dos exemplos mais clássicos é exatamente a vacina tríplice viral, que é a vacina contra o sarampo, rubeula e cachumba, que a gente não deve fazer para gestante. Toma muito cuidado com isso, porque a gente sabe que existe a rubeula congênita e aí muita gente se confunde, acha que pela rubeula ser uma doença perigosa para gestante, a gente tem que fazer a vacina na gestante. Não pode fazer vacina de rubeula, nem de sarampo, nem de cachumba, nem nenhuma vacina de micro-organismos vivos atenuados, exceto a vacina da febre amarela, que a gente vai ver depois, mas de qualquer jeito o conceito padrão é esse, a gente não deve fazer essa vacina da tríplice viral, independentemente de qualquer outro fator. Então a letra B está errada. Agora vamos para a letra C. A letra C diz, a vacina contra coqueluche recomendada na gestação é a tríplice bacteriana adulta celular. Então essa é uma questão aí pegadinha, na verdade a vacina contra coqueluche, ela é recomendada em todas as gestações, a partir da vigésima semana de idade gestacional, a gente deve fazer a vacina tríplice bacteriana a celular, e não celular. Então faltou ali um prefixo, a letra A, antes de celular, para essa opção estar correta. E aí, claro, a gente sabe que a vacina tríplice bacteriana, que é essa vacina difteria, tétano, pertussis, que protege contra difteria, contra o tétano e contra coqueluche, ela é uma vacina que não deve ser usada na gestação, exceto se o componente pertussis for a celular. Foi exatamente aquela vacina que é chamada de DTPA, que é exatamente a vacina que a gente vai fazer a partir da vigésima semana de idade gestacional, em todas as gestações, é uma vacina que é importante principalmente para a gente evitar a coqueluche neonatal. Quando a gestante é vacinada com a DTPA, a partir da vigésima semana, ela começa a produzir anticorpos contra coqueluche, e esses anticorpos passam pela placenta para o feto. Então o feto consegue, ele adquire proteção contra coqueluche no início da vida dele, exatamente com essa vacina da DTPA, a partir da vigésima semana de idade gestacional. E aí muita gente se confunde, essa vacina é padrão, a gente vai fazer em todas as gestantes a partir da vigésima semana, independentemente do histórico vacinal. Agora, se a sua paciente, ela não tem nenhuma vacina contra difteria e tétano, ou ela não tem comprovante nenhum, ela não sabe se ela já foi vacinada ou não, nesse caso a gente tem que completar o esquema contra difteria e tétano. E aí completar significa ter três doses dessa vacina. Então imagina uma paciente que nunca tomou vacina. Ela é uma gestante, ela nunca tomou vacina. Nesse caso a gente vai fazer uma dose de difteria e tétano, 60 dias depois a gente vai fazer mais uma dose de difteria e tétano, e 60 dias depois a gente vai fazer a DTPA. E aí a gente vai ter completado, porque vão ser três doses ao todo, e uma delas com a vacina a celular. E aí esse intervalo ideal é de 60 dias, mas ele pode ser encurtado para até 30 dias. Então a gente pode fazer, se não der tempo, nesse esquema de 60, 60, 60, a gente pode fazer com um intervalo de 30 dias para completar o esquema. O mais importante é vocês lembrarem que a DTPA está recomendada para todas as gestantes a partir da vigésima semana. E falando em vacina recomendada para todas as gestantes, a gente vai para a letra D. Então só para não deixar de falar, a letra C está errada por conta ali daquele celular, não é celular, é a celular. E a letra D diz que a vacinação contra a influenza não pode ser administrada no primeiro trimestre, é mais uma informação errada. A gente deve dar a vacina de influenza no momento da campanha, a gente sabe que a vacina contra a influenza é uma vacina sazonal, a gente tem campanhas anuais de vacinação contra a influenza, e a gente sempre deve dar uma dose para todas as nossas gestantes, independentemente da idade gestacional. Então se você trabalha, por exemplo, num posto de saúde e está fazendo vários pré-natais ao mesmo tempo, quando for o momento da campanha, você vai indicar essa vacina, uma dose da vacina contra a influenza, para todas as suas gestantes de pré-natal, independentemente da idade gestacional. Então a letra D está errada. Por fim, a gente fica com a letra E, que até por eliminação a gente já sabe que é o gabarito, mas vamos dar uma olhada. A vacina contra a febre amarela é recomendada para moradoras ou viajantes para áreas endêmicas. Então essa é uma opção um tanto quanto polêmica, exatamente porque a vacina contra a febre amarela é uma vacina que contém o vírus da febre amarela atenuado, então o vírus está vivo, atenuado, na teoria ele seria contraindicado para as gestantes. Mas como a febre amarela é uma doença com uma virulência relativamente alta, então é uma doença que pode gerar causas graves, casos fatais, se a paciente não puder evitar ficar em contato com o vírus, e aí basicamente a paciente que mora numa área com circulação do vírus ou está numa área que tem uma circulação endêmica no vírus. Nesse caso, por uma relação custo-benefício, a gente tem indicação de fazer a vacina. Se a paciente, por exemplo, for fazer uma viagem de turismo para um local que tem circulação do vírus da febre amarela, a gente, como profissional de saúde, a gente deve recomendar que ela adie essa viagem para depois da gestação. Por quê? Porque a vacina exatamente tem uma contraindicação relativa nesse caso. Então é basicamente uma contraindicação relativa e a gente tem que pesar os prós e contras do uso da vacina. Se a gestante morar num local em que tem a circulação do vírus ou ela está num local e não pode sair que tem a circulação do vírus, nesse caso, a gente tem sim indicação de fazer a vacina contra a febre amarela. Com certeza, se a gente for escolher a melhor opção, é a letra E. E aí E aí Obrigado.